Muito bem, nós estamos aqui na frente da prefeitura, ao lado de duas figuras importantes para o turismo da cidade de Teresópolis. O Rogério Modesto, como o Henrique falou aqui que de Modesto não tem nada, é o empresário do setor de turismo da cidade. Já trabalha há algum tempo com esses passeios, esses city tours, o trenzinho famoso da Feirinha do Alto. O Rogério está sempre envolvido nisso. E agora com esse projeto diferente para mostrar ao turista da cidade, a cidade de Teresópolis, né Rogério? Perfeito, boa tarde a todos, tudo bem? Gente, com um prazer enorme que eu estou aqui para apresentar a vocês na TV Diário, o City Tour, a nossa jardineira turística. O trenzinho recreativo todo mundo já conhece e essa é uma maneira diferente de olhar Teresópolis. Junto com o Guia de Turismo, o André Rebouças e a Tereza Cristina, a gente está apresentando a cidade. Hoje a gente está apresentando para os professores e diretoras da nossa rede municipal, para que elas possam conhecer na prática aquilo que a gente quer oferecer para as nossas crianças. E posteriormente estaremos apresentando esse projeto para os nossos turistas também. Você falou que esse é um projeto que você já tem engavetado há algum tempo, a pandemia impediu que colocasse em prática, mas agora a gente já pode contar com isso aí, né? Na verdade, essa ideia surgiu em 2011. Aí a tragédia de 2011 é que nos atrapalhou. E posteriormente eu, o Henrique, a Juliana da Ecoplay, a gente sempre vinha conversando muito sobre isso. Então eu posso dizer que foi um projeto em conjunto com o Henrique, que hoje é o nosso subsecretário de turismo, com a Juliana da Ecoplay, que fez também uma historinha lúdica, da formiguinha, visitando Teresópolis, conhecendo. Tudo isso será apresentado agora para as nossas diretoras. Falar com o Henrique Silva agora, que é o subsecretário de turismo de Teresópolis e também incorpora um personagem importante da história do Brasil nesse passeio que a gente vai poder oferecer ao turista que visita Teresópolis, né? E esse Henrique, obrigado aí pela participação. Nada, é um prazer sempre compartilhar informações. É um prazer muito grande fazer esse trabalho, porque nós percebemos que a nossa própria população não conhece a história de Teresópolis. E o que eu vejo de interessante nisso é que nós precisamos levar isso para a rede pública. É um compartilhamento de informações, é trazer a cidadania, é fazer o pertencimento do cidadão teresopolitano e nada melhor do que começar com as crianças. E as professoras vão ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor a nossa cidade, levar isso para as escolas, para que possamos trabalhar bem melhor a cidadania de cada uma dessas crianças. E você trabalha pelo turismo, afinal de contas é subsecretário de turismo, mas também faz esse trabalho artístico diferente, né? Você, tipo, põe a mão na massa, você incorpora um personagem. E quem é esse personagem tão importante para a história do nosso país? Eu adorei a pergunta, por quê? Algumas pessoas pensam, por eu estar com a Imperatriz, que eu sou o Dom Pedro II. Não, eu não sou o Dom Pedro II, eu sou o André Rebouças, que é um cidadão que nasceu no interior da Bahia, veio para o Rio de Janeiro, amigo da família imperial, inclusive o Dom Pedro II financiou os seus estudos tanto no Brasil quanto no exterior, então o André Rebouças tem muita dívida, uma dívida muito grande com a família imperial e eu estou aqui no papel de acompanhante da nossa Imperatriz. E acho interessante também que as pessoas venham saber quem foi a Imperatriz Tereza Cristina, que foi a esposa de Dom Pedro II, a cidade de Terezópolis recebe esse nome em homenagem a ela, e a festa que nós tivemos recentemente da festa de Tereza, comemorando o bicentenário do seu nascimento, no estilo italiano, porque ela nasceu em Nápoles, na Itália. Maravilha, hoje então esse passeio voltado aos profissionais de educação, que vão posteriormente levar os seus alunos e aí, dessa maneira, fomentar o turismo da cidade de Terezópolis e o turista, quando vier aqui, vai poder desfrutar desse grande passeio. Muito obrigado, Rogerinho. Eu que agradeço o carinho, tá? Contem sempre comigo. A nossa ideia é fazer com que Terezópolis seja cada vez mais vista, mais amada pelas pessoas que não conhecem. É mais uma ação do turismo aí pela cidade de Terezópolis, né? Sempre em prol do turismo, sempre em prol do conhecimento, levando a cultura e o conhecimento para todos. Olha só, nós conhecemos nossa cidade, mas por incrível que pareça, hoje nós tivemos um outro olhar. Tinha muitas coisas que nós nunca tínhamos percebido, que nós não tínhamos nem conhecimento. E aí, com esse conhecimento que adquirimos hoje, com certeza vamos levar para os nossos professores e vamos trazer nossos alunos para ter, desde pequeno, o que nós aprendemos depois de tão grandes, né? Isso vai ser importante para o turismo também, né? Vai, vai, vai ser importante para o turismo, com certeza. Eu acho que isso tem que ser fomentado, porque é um passeio que todos deveriam fazer. Muito bom!